Bom, para quem ainda não sabe, eu me chamo Débora Damasceno, eu sou coordenadora dos cursos de formação da Escola de Psicanálise de São Paulo. A Escola de Psicanálise é uma escola de formação em psicanálise que tem, entre seus cursos, além da formação, cursos diversos relacionados com essa estrutura do psiquismo. A gente preza na escola pela psicanálise, a nossa principal leitura, a nossa principal observação da realidade é feita a partir da psicanálise e, eventualmente, por curiosidade, por interação, nós conversamos também com outras áreas que achamos que são parceiras nossas, como a filosofia, como alguns aspectos da neurociência e algumas que a gente não sabe ao certo se são parceiras ou não, mas que são interessantes, que são atraentes e que a gente gosta de trazer para a discussão. Na escola de psicanálise, o nosso objetivo, o primeiro, o principal, é justamente ensinar a psicanálise para as pessoas que não têm formação da área ou que estão começando os seus estudos. E porque nós estamos lidando com iniciantes, a gente tem a preocupação ou o interesse de que a linguagem seja acessível, de que as comunicações façam sentido dentro dos interesses, das perspectivas que nós temos no dia a dia. A gente, então, sempre procura começar de um jeito fundamental, de um jeito básico, ou seja, ocupado com os fundamentos, ocupado com aquilo que está na base e, na medida em que vamos crescendo nos nossos estudos, vamos nos sofisticando. De maneira geral, as comunicações que nós fazemos, públicas, online, elas, embora às vezes se chamem aula, elas não têm aquele peso, aquele teor, aquela preparação de aula, que vocês não leram textos antes, porque nós não estamos mantendo uma linha de discussão. Então, a gente procura trazer o tema com a profundidade que cabe, mas, ao mesmo tempo, numa linguagem que seja acessível também para as pessoas que não são iniciadas no vocabulário psicanalítico. Então, essa comunicação de hoje faz parte desse projeto da Escola de Psicanálise de São Paulo, de apresentar uma psicanálise que fale sobre o cotidiano. Eu sempre tive uma noção, assim, que a psicanalise é um instrumento de educação sobre a própria estrutura psíquica, é um jeito da gente aprender como lidar com a gente mesmo. Sabe aquela coisa, assim, que você aprende que não tem que ficar com o olho fixado na tela o tempo todo, porque isso pode prejudicar a sua visão? E você aprende que se você tomar café dez vezes por dia, isso pode gerar algum tipo de inquietação estomacal? Você tem alguma educação no seu cotidiano que te leva a se dar conta de como administrar bem os seus órgãos para que eles continuem funcionando bem? E isso não é verdade quando a gente fala do nosso psiquismo. A gente não tem culturalmente ainda uma educação do psiquismo, ou de um jeito mais simpático, uma educação da nossa estrutura emocional. Eu vejo a psicanálise com esse potencial nesse lugar de processo educativo. Então, eu gosto muito das nossas comunicações públicas, porque na minha maneira de entender, quanto melhor você souber sobre o seu funcionamento, maior a chance de você conseguir se administrar e viver melhor no mundo com as suas emoções e com uma compreensão um pouquinho maior das emoções das pessoas que estão em torno de você. Então, eu gosto muito desse viés didático da psicanálise. O Freud, quando em algum momento, quando ele fala do processo analítico, ele fala desse processo em que nós nos reeducamos. A ideia é de que você, na psicanálise, tem oportunidade de reaprender alguns elementos da sua vida, reinterpretar alguns elementos da sua vida que você mantém como resquício da infância, mas que na atualidade não são mais funcionais. Gosto muito disso porque, de maneira geral, a gente tem uma noção que você vai fazer um processo psicanalítico porque está doente ou porque está sofrendo. E é possível isso, mas também é possível que você faça a psicanálise simplesmente para se perceber melhor e para agir no mundo atual, no mundo que você está, de um jeito que para você seja mais funcional, de um jeito que para você seja mais atraente, interessante, enfim, que seja mais um processo de conhecimento e de adaptação e não simplesmente um processo de resolução de problemas, que já é bom também.